A gente no fim de semana passado fez, tem a ver com essa operação aí de comércio legal de cigarros. A gente fez um programa, o Canal Livre, com o coordenador de campanha, inclusive é apontado aí como possibilidade de ser ministro no futuro governo de Lula, ele foi coordenador da campanha e hoje é prefeito de Araraquara, em São Paulo, que é o Edinho Silva. Em determinado momento no programa, ele defendeu duas formas de taxar, de colocar impostos e aumentar a arrecadação. Uma delas que eu já defendi várias vezes aqui, mas muitas vezes é a questão do jogo. Ele estava falando só dos jogos de apostas, esses que hoje todo mundo está aí apostando, seja em esportes e até mesmo em política nas eleições, que são esses jogos que hoje não estão regularizados no Brasil, que é ridículo, uma vergonha, porque eles estão em todos os lugares patrocinando clubes, estão em tudo que é lugar, tudo que é momento aí da sociedade, estão em propaganda, estão por todos os cantos, só que eles estão sediados fora do Brasil. Muitos estão sediados fora do Brasil, na América Central, e por aí vai. É uma bobagem, a gente deixa de arrecadar dinheiro. Isso, segundo ele, daria mais de 20 bilhões. Só que para mim também tem, ou deveria ter, a discussão sobre taxar jogo, liberar bingo, jogos, etc., e taxar altíssimo, possibilitar a geração de impostos e parar com essa hipocrisia, inclusive defendida por igrejas, de não liberar, de não discutir, enquanto o jogo rola no Brasil, em tudo que é lugar, com muita propina, com jogo do bicho para lá, com cassino, maquininha e por aí vai. Isso é uma coisa. A outra coisa, ele defendeu no Canal Livre, também, aumento de taxação em cima de cigarro, para que com esse aumento de taxação, barra, na cabeça dele, arrecadação, isso poderia gerar também uma receita maior e poderia se colocar essa receita direto, carimbado, sei lá, para educação ou saúde, não lembro se ele defendeu mais uma das duas áreas. O que eu acho que tem que ser feito nisso aí? Tem que tomar cuidado numa eventual ideia como essa. Por quê? Porque é o seguinte, minha gente, se você hoje o contrabando já é gigante, tá? Eu não gosto de cigarro, eu não fumo, eu, para te falar a verdade, eu tenho ojeriza a cigarro, já falei aqui que eu perdi meu pai por câncer no pulmão, ficar fumando do meu lado eu não gosto, sai de perto, então assim, mas beleza, está aí, liberado e as pessoas tomam as decisões que querem nas suas vidas. Eu fico fazendo campanha contra todas as pessoas que eu conheço, sabe disso e tal, eu faço campanha contra, tento convencer, já consegui tirar alguns do vício aí em convencimento, inclusive com a experiência própria do que eu vi e vivi. Mas de qualquer maneira, está lá, o cigarro está liberado. Hoje o contrabando já tomou boa parte do Brasil, mas muito, 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 está aí a operação para mostrar isso. Eu não sei se você pegar em porcentagem, quanto que seria. Qual é a questão em cima de aumentar a taxação dos cigarros, por exemplo, dessas empresas grandes, que não podem fazer publicidade e tudo, tipo Sousa Cruz da vida. É de você taxar, aumentar e na verdade não mudar a questão do tipo, olha, arrecadamos mais e conseguimos conter diante do aumento do preço também até a questão do vício. A questão é você ter uma migração para o que é pior ainda. Porque o contrabando não só ele deixa de colocar dinheiro nos cofres, como o cigarro é de pior qualidade. Então, se já é ruim o cigarro ali, é pior ainda, às vezes, o de contrabando que não tem controle nenhum. Já é um lixo ainda maior. Se o lixo na mão das empresas que são, em tese, fiscalizadas e são, Anvisa e etc., pior ainda, mas que nem são. Então tem que tomar cuidado para ajustar essa dose, que pode ser um tiro pela culatra. Você vira e fala, aumenta. E eu volto a dizer, eu estou pouco me lixando, eu não consumo. Se você me perguntar quanto que custa o maço de cigarro, eu nem sei e nem quero saber. Não estou nem aí para essa discussão. Eu estou só falando em cima da operação de hoje e mostrando o tamanho do contrabando e do comércio ilegal no Brasil, do que um eventual... Tem que se mexer nesse angu. Tem que se mexer. Realmente, a gente tem um contrabando enorme e tem que olhar para esse mercado. Agora, tem que olhar e ver se o aumento de taxação não vai explodir ainda mais o contrabando, não vai diminuir até mesmo a arrecadação diante disso e se não vai ainda mais piorar o produto disponibilizado na ponta com esse mercado que já está dessa maneira.